Música Uma audiência pública falando sobre o meio ambiente. Aqui comigo, o seu Geraldo, né? Eu queria que você contasse pra gente a importância do seu trabalho na cooperativa de catadores. É, a importância do meu trabalho é o seguinte. É porque, você sabe, todos esses resíduos, eles são tirados da natureza, que seja da terra, que seja do petróleo, e são fontes não renováveis. Então, o que a gente faz? A gente faz voltar esse produto ao ciclo. Ele volta ao ciclo, volta para as indústrias e fica aquele retorno. Se você para a recicragem, você vai ter que captar toda a natureza. E qual é a natureza que vai poder comportar a situação? Nenhuma, né? Então, o meu trabalho, como os demais companheiros em todas as cooperativas, é essa, é recuperar o produto. E esse produto gera renda. E qual o nível meu em matéria de meio ambiente? Porque muitos querem captar aquele produto que dá mais dinheiro. Nós não, nós trabalhamos a nível de meio ambiente. É o vidro, é o prástico, é toda matéria ferragem, é todo material. Mesmo não importa o valor dele, que seja pequeno. A gente trabalha a nível de meio ambiente, tá entendendo? E quantas pessoas hoje trabalham na cooperativa? Hoje nós temos oito pessoas. Qual a nossa finalidade? Nós já trabalhamos com 14 pessoas. Porque o processo, a gente trabalha em cima do processo da política nacional de resíduo. Só que os processos são demorados. E muitos não entendem, aí eles falam, poxa, eu estou ouvindo uma promessa que não sai. Aí eles desistem. Mas você vê, nessa sessão de hoje, a gente já pode entender que a gente já conseguiu um progresso, né? Então, a tendência é trazer mais catadores. A minha vontade era que tivesse pelo menos uns 40 catadores. Porque do projeto, daquilo que a gente faz, que a gente separa, a gente está vendendo. Mas nesse produto, ele pode ser trabalhado também. E aí que está a integração, o valor. É o trabalho no produto, tá entendendo? É como o vidro, por exemplo, você pode buscar recursos para você fabricar algumas coisas do vidro, o prástico. Você agrega valores, beneficiando o produto e fazendo ele valorizar no próprio trabalho, tá entendendo? Fique por dentro, sou Tatiana Mussi para a TV Câmara.